Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de comprinhas para o lar que eu amo fazer aqui para vocês, eu amo comprar coisa para casa. Bom, antes de mostrar o que eu comprei, já vai deixando o seu like para me mostrar que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações e não esqueçam de me seguir lá no Instagram, o arroba vai estar passando aqui na tela. Também interage aí comigo nos comentários e me conta o que você mais gostou, tá? Não tenho tantas coisas assim para mostrar, tá? Então eu acho que o vídeo vai ficar até bem curtinho, se eu não falar demais, né? Vou começar mostrando para vocês esses dois pratinhos aqui de coração, que foram as coisinhas mais baratinhas que eu comprei, que é de plástico até, é uma coisa bem simplesinha mesmo, mas como eu comprei recentemente, vou mostrar para vocês, porque eu sei que tem gente também que gosta desses pratinhos aqui de coração. Eu comprei esses dois na loja de R$1,00 aqui da minha cidade. Para quem é daqui de Itapevi, a loja é aquela que fica ali perto da Praça 18 de Fevereiro e eu paguei apenas R$1,00 em cada pratinho. Eu achei legal porque dá para decorar uma mesa, sabe? O material não é de qualidade, né, gente? É aquele plástico bem baratinho mesmo, mas eu achei fofo, então eu resolvi trazer. Próxima comprinha foi essa caneca aqui, essa xícara que eu comprei lá na Daiso. Tem essa escrita aqui na frente, né, que é simple. Ainda mais essa pegada assim, geométrica aqui em cima, com cinza claro e um cinza mais escurinho, então eu achei bem bonita e eu amo canecas e copos diferentes, então eu comprei, um pouquinho caro, talvez, mas quando eu me apaixono por uma coisa eu trago, porque eu sei que depois eu vou me arrepender. Então eu paguei R$19,90 em cada uma. Tem de outras cores e também tem com outras palavras, tá? Próxima comprinha foi essa boleira aqui, eu estava precisando muito de uma e essa daqui tem o pé de vidro. A base dela é assim, de vidro, tá? E o material também achei muito bom. Agora a tampa, gente, ela é de plástico. Eu queria toda de vidro, né, mas boleira toda de vidro está bem cara, então por enquanto eu comprei essa daqui, é bonita, dá uma presença já na mesa, né? E foi apenas R$40,00. Eu comprei na loja Le Biscuit, lá no Parque Shopping Barueri e lá também nesse shopping de Barueri tem a Daiso, onde eu comprei também as canequinhas que eu acabei de mostrar pra vocês. Também já encontrei esse mesmo modelinho aqui de boleira e por esse preço em mercado. Se eu não me engano, eu vi no Carrefour e no Estre, então ela não é difícil de encontrar também, caso não tenha nenhuma Le Biscuit aí perto de vocês. Agora vamos pra veste casa, pra mega veste casa aqui de Itapevi, que é a minha queridinha do momento, né? Desde que veio pra cá, gente, eu não paro de comprar coisa lá, porque os preços são maravilhosos e tem muita diversidade também de produtos. Lá eu comprei essas três fronhas aqui de microfibra, eu comprei duas na cor branca, porque ela não é lisa completamente, ela tem essas listrinhas aqui, como vocês podem ver. Também comprei essa na cor cinza. Tá fazendo um pouco de sombra aí, porque já tá de noite aqui, mas eu estou gravando agora pra postar esse vídeo ainda amanhã pra vocês, então valorizem. E peguei também duas fronhas rosinhas. Tô aqui com a notinha, ó, e cada fronha dessa saiu por R$3,75, então muito barato, né? Lá na veste casa também comprei esse prato aqui, lindo! Gente, é muito fofo, olha isso! Super delicadinho, rosinha, e tem esses detalhes aqui na bordinha, olha, que eu achei a coisa mais linda. Ele é um rosinha bem clarinho, tava cheio de pratos de tons pastéis, então tinha esse rosinha, tinha lilás, tinha um amarelo, verde e branco. Foi R$7,16. Vai dizer que isso daqui não tá barato? Que em casa eu costumo formar os conjuntinhos com quatro peças, então eu peguei quatro pratos desse daqui. Tô querendo voltar lá pra pegar de outras cores também. Esse prato também foi lá na veste casa, é um pouquinho mais caro, eu paguei R$13,92. Lembrando que os preços que eu tô falando aqui pra vocês da veste casa é o preço do clube. Lá tem essa diferença, né? Tem o preço pra quem não tem o clube e tem preço pra quem tem o clube. E pra você fazer parte, você só tem que pagar como se fosse uma anuidade de R$50,00 por ano e você tem acesso a todos os descontos anualmente. Eu achei perfeito também o preço, porque você pode ver aí na internet, gente, quanto que sairiam pratos desses aqui. Também comprei um conjuntinho de quatro pratos, tá? Só tô mostrando um aqui pra não ficar com muito peso aqui na mão. Também comprei esse conjunto de pires com xícara e também comprei ele pensando em montar meu cantinho do café. A xícara tem também esses detalhes assim, olha. O pratinho também é naquela pegada ali do prato raso. Também tem uns detalhes na bordinha. E o material é muito bom, muito bom. E o conjunto do pires com a xícara eu paguei R$9,90. Também comprei o conjunto com quatro. Também tem de outras cores, tem cinza, rosa, branco, tem outras cores lá, lindíssimas. Eu queria trazer um jogo de cada cor, né, gente? Mas não rolou. Lá também eu comprei esse potiche de cristal, a coisa mais linda. Eu comprei pensando em colocar biscoitinhos pra deixar lá no buffet quando eu montar meu cantinho do café. Ele tem a tampinha aqui, ó. O espaço aqui é como se fosse de uma taça. Eu pretendo colocar cquilhos aqui, então eu acho que vai dar super certo. Eu não queria uma coisa grande, até porque o buffet também não é grande. E nele eu paguei R$19,32. Meu Deus, meu C. Ai! Gente, quase tive um troço no coração agora. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Juro pra vocês, a tampa caiu quando eu fui colocar aqui na cama. E ainda bem que a caminha deles, do Max, da B1, estava ali embaixo e caiu em cima da cama. Eu gelei. Gelei, porque a última vez que eu fui fazer compra lá na vez de casa. Eu cheguei aqui com o conjunto de taça e na hora que eu fui guardar, derrubei uma taça e já quebrou o pé. Eu sou assim. E pra finalizar, essa é a minha última comprinha aqui pro buffet também, pro meu cantinho do café. Comprei essa bandeja e ela tem o fundo aqui, ó, de vidro. O meu cantinho do café vai ser nessas cores preto, branco e também vai ter alguns detalhes rosé gold. Então eu achei que essa bandeja vai ficar bem legal. Eu espero que caiba, né? Porque ainda nem chegou o buffet e eu já comprei a bandeja. E eu esqueci de tirar a medida pra ver se ia dar certo. Vi de outros modelos lá, mas no dia que eu fui nessa loja daqui, só tinha esse e outro lá estampado que não ia combinar. Então eu preferi pegar esse daqui. E eu paguei R$30,10 nessa bandejinha. E essas foram as minhas compras. Eu espero que vocês também tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você mais gostou, porque eu amei tudo. Como eu disse pra vocês, não tinha muita coisa pra mostrar, mas o que eu comprei era o que eu realmente tava querendo muito. Então aproveitem, porque todos esses produtos que eu mostrei aqui pra vocês estão disponíveis nas lojas informadas, tá bom? Bom, não esquece de deixar o seu like se você gostou aí do vídeo. E não saia daqui sem se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!